Falar agora de voleibol, Curitiba Vôlei caiu nas quartas de final da Superliga de Voleibol Feminino. Perdeu para o Osasco e encerrou a melhor participação da sua história até agora. O repórter Pedro Melo conta como foi o desempenho do time curitibano que terminou na sétima colocação. Veja aí. Uma temporada típica, apenas cinco semanas de treinamentos, uma partida preparatória e assim o Curitiba Vôlei foi para sua terceira participação na Superliga Feminina. Na competição, alguns percalços, dois jogos em 24 horas, surto de Covid-19 e uma maratona de nove partidas em três semanas no segundo turno. Mas nada disso impediu a melhor campanha na história. Na fase de classificação, foram 28 pontos e campanha de nove vitórias. Nos confrontos diretos, nove vitórias e apenas uma derrota. E nas quartas de final, dois jogos de igual para igual contra o favorito Osasco, que levou a melhor por 3x2 no primeiro jogo e 3x1 na segunda partida. A sétima colocação é motivo de muito orgulho para o Curitiba. Na vez, tem um surpreendente a repercussão que o nosso time teve, né? A gente nunca colocou uma meta para a gente, ah, vamos, a gente tem que classificar, a gente tem que ficar... Não, a gente sempre trabalhou com a meta de vamos chegar no mais longe possível. A gente sabia que seria uma competição difícil para todo mundo, né? No meio dessa pandemia, nessa coisa louca que o mundo inteiro está vivendo, não foi fácil para ninguém, para nós também não. É um time que fez o merecer, é um time que treinou bastante, batalhou bastante, sabia do que queria. É, jogou de igual para igual com todo mundo, né? Com todo mundo mesmo, né? Fizemos jogos, eu diria, espetaculares, ralis impressionantes, né? Que nos dava muito orgulho de estar ali, né? A gente tinha muita alegria de estar na quadra representando a cidade de Curitiba. Essa campanha só foi possível com muita garra e união das jogadoras em quadra. O Curitiba apostou na mescla de jogadoras experientes como a Oposta Ivna, uma das maiores pontuadoras da Superliga, a levantadora e capitã Bruninha, que já ganhou a competição e as campeãs olímpicas Valesquinha e Sassá, com a juventude das ponteiras Pietra e Milena. As atletas, o que eu posso falar, que a ideia desse ano foi mesclar a juventude com a experiência. Tivemos duas atletas campeãs olímpicas no elenco, a Sassá e a Valesquinha, que já está com a gente aí desde o começo do projeto. Muito obrigada a elas também. A Bruninha, nossa levantadora, que tem condições, inclusive, de ser convocada para as Olimpíadas, o que é um grande orgulho. Uma atleta que foi formada nas categorias de base aqui de Curitiba, então uma atleta prata da casa. A maioria da nossa comissão técnica também, a almoça que vem de Santa Catarina, mas todos os nossos outros profissionais envolvidos no projeto são aqui de Curitiba. Agora é hora de descansar e começar o planejamento para a próxima temporada. Mas fica a questão, será que o Curitiba consegue manter a base da ótima campanha? A expectativa é essa, mas para isso precisa de patrocinadores. Para que a gente possa manter o elenco para a próxima temporada, para isso a gente vai precisar de patrocínio, de mais empresas vindo junto, apoiando o time. E dizer que eu acho que a gente tem tudo para continuar crescendo cada vez mais, subindo mais um degrauzinho na história do time. E aí, na verdade, precisa mesmo, né, de um apoio, porque falar uma coisa, hein, Sandro, eu gostei, Curitiba Vôlei fez um papel muito bom, né, realmente levou o nome da nossa cidade aí muito longe. E aí, na verdade, eu acho que a gente vai fazer um papel muito bom, né, e aí, eu gostei.